Bom dia, boa tarde a todos, a sequência da programação desta nossa tarde, finalizando aí o nosso trânsito de agendamento de excesso de 15 anos. Nós já estamos a pouco com a bela apresentação com o grupo Cideta da Gente, com as partes do projeto Cideta da Arte, da Secretaria de Estado da Educação. Todos os que foram realmente inspirados depois de uma velhinha apresentação, com os outros, com certeza, nas cadeias e muitas partes, neste momento, tem tanto dificuldade de povo de Deus, de povo da esta pandemia, que é só o Júlio. Bem, mas hoje nós vamos criar uma volta das dificuldades, que não é possível que eles trabalham, mas sim comemorados. Este ano, a gente consegue fazer isso um momento muito bom, e apesar das outras instituições que passaram, e com as perdas que concorriu, nós temos que deixar uma grande estrada dentro da nossa cidade juntos, e podermos contribuir um pouquinho com aqueles que mais se necessitem. Então, estamos juntos agora com mais uma programação adosiva ao Rio de Janeiro, no Nordal, e em mais um ano, neste ano de 2020, com a equipe dos Correios. Participamos de uma única alegria desse projeto tão importante que a caleta faz um pouquinho de felicidade, a tantas serias e carências em todo o nosso Estado, o projeto, o Papa e o Léo, nos formos. Então, com o apoio, com certeza, importantíssimo da Superintendência de Gestão e Institutos Humanos do Ministério Público do Rio de Janeiro, desde já agradeço e, obviamente, a Denaína e toda a equipe, a Denaína que trabalhou mais uma vez, incansadamente, para que esse projeto pudesse se tornar uma realidade, mesmo com tantas dificuldades que nós estamos vivenciando ao longo deste ano de 2020. Bem, antes de ouvirmos algumas palavras, os nossos representantes do Conselho Federal de Justiça, representantes do Conselho, eu minto a todos para assistir um vídeo, um vídeo, um vídeo, um vídeo, um vídeo com imagens, que possam ter um vídeo de uma bela história, são 12 anos de parceria, 12 anos, os integrantes do Ministério Público do Rio de Janeiro participam, adotando as cartinhas e trazendo alguns representantes que serão direcionados pelos poderes, as crianças carentes de qual nós estamos. Vamos assistir um vídeo para esse vídeo que traz um vídeo desta bela história que é a dobra, com os crianças. Natal, Natal das crianças, Natal na noite de luz, 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 Natal na noite Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa tarde, eu quero dizer que eu fico alegre de estar aqui, eu fico comovida, eu me emociono ao imaginar a carinha das crianças com o religião e o empregão presente. Desde que o nosso Departamento de Recursos Humanos tomou a licenciativa e trabalha fazendo as cargas, que é como a dívida que eu fiz o médico, e toda equipe, o Ministério Público faz esse trabalho, eu conheço, não é fácil. Desde que quem descobriu a licenciativa, eu faço questão, pode-se falar, porque a fantasia de matar, o sonho tem que ser alimentado, e especialmente nesse sistema de aprovação, uma equipe que todos nós estamos enfrentando. E esse é um donário que eu fiz o único que eu fiz o trabalho da minha experiência, eu faço um fordústico na minha casa, eu tenho que dizer, eu faço questão de responder as cartinhas, de colocar dupe, degalte, nem fala degalte demais, adesivo, glitter, compra o bombom, poupa junto com o presente, panetones, e sorte os meninos a serem obedientes, estudiosos. E ele falou, olha, você não está fazendo nada para matar os dois, eu falei, eu nem sei de matar os dois, eu fiquei tão desorientada. Aí a papai, olha, o Ministério Público está feio aqui, ele falou, eu te olho. Então o pessoal me perguntou, na tarde eu falei, não sabia o que estava acontecendo, restavam muito poucas cartinhas. E aí eu lembro que eu escolhi, ele foi participar, eu já agradeço, Bete, e quero dizer que esse ano difícil que nós enfrentamos, que ele seja uma missão. E ele nos humaniza, nos torna mais fraternos, agora que nós estamos sozinhos, então, que tem a dor de distância abertura ao cair. Eu vejo minha irmã velhinha, cabuca, dependente fisicamente, emocionalmente, isolada. Imagina quantas outras e outros pais estão enfrentando o que elas estão entrando, passando o que elas estão passando, avôs, as famílias, os bebês, os vencedores, quase 190 pessoas, 190 pessoas são gente, pais, filhos, irmãos, mães, luto entre quase 200 mil famílias. Isso tudo tem que despertar para dar a nossa comunidade. E que seja Natal todo dia, Natal é sobre a gente, Natal é sorriso, Natal é sorriso, Natal é sorriso, Natal é ouvir, Natal é ligar e perguntar a você, Natal é abraçar, é se preocupar com o outro, todo dia Natal. Natal foi Natal para a Mataleta, quando Jesus entrou na pedeira de Almeida, e aí ele compreendeu suas dificuldades, suas malas, foi Natal para o Zaqueu, quando Jesus vindo ao alto de segundo, eu acho que o Zaqueu era menor que eu, guerra era, mas o Zaqueu era muito pequenininho, meu pé é 48, e ele morreu, aquele homem hostilizado, aquele homem estigmatizado, porque ele trabalhava a serviço do império opressor, cobrando impostos, mas ele iria ver o Nazareno. E quando Jesus vinha no altar, ele falou, chamou pelo nome, porque Jesus conhece cada um de nós pelo nome. Zaqueu, desce depressa e tremendo, porque hoje não está na sua casa, foi Natal para ele, na casa dele, foi Natal para o pai de um filho endemoniado, desde o nascimento, quando Jesus libertou e o devolveu sereno, calmo, alegre. Esse Natal acontece na nossa vida, todos os dias, quando nós recebemos as graças e as bênçãos do nosso lugar, e que nós tenhamos sensibilidade para entender e agradecer esses nomes. Eu agradeço por vocês terem me ouvido também, terem de dar sua paciência, mas eu queria dizer disso, da importância de nos amarmos, de aderirmos ao Evangelho do Cristo, que tem um mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas que é o próximo, com vocês, que nós possamos amar a Deus, a nós mesmos e a toda a humanidade, o Natal de luz, o Natal de paz, que o menino Jesus nasça na casa de cadáver, que todos nós mulheres aqui possamos lembrar Jesus como na lei de valor, e que a sua luz clareie todos os caminhos que nós aderimos para ocorrer no ano que se diz muita paz, muito amor, muito amor. Obrigado, obrigado. A Jane Suárez, a Jane e a coordenadora do projeto maior, eu sou gay, que ele está no legado, que ele apresenta o A Jane Suárez, a Jane e a coordenadora do projeto maior, eu sou gay, que ele apresenta o seu trabalho, que ele apresenta o seu trabalho e que ele apresenta o seu trabalho e que ele apresenta o seu trabalho. A Jane Suárez, a Jane e a coordenadora do projeto maior, eu sou gay, que ele apresenta o seu trabalho.